Vambora! Mano, nessa partida específica eu estou a fim de fazer uma build que tem muito poder. Não é a melhor build para os seus que uma build late game. Ei Nara, puta é tu! Ei amor da minha vida! A build consiste em que? Em muito stack. Vou fazer livro de Thoth, bota roxa, aí vou fazer Warlock Staff. Warlock Staff? Warlock! Triscard! Obrigado pelos quatro meses mano, tamo junto. Maoi! Maoi? Obrigado pela sua resum, mano. Tamo junto, obrigado pelo apoio na live. Aí vai ter Warlock, aí eu quero item porrita de poder, sabe? Thoth, eu posso fazer Life Steel com Typhons e Bancroft? Vamos ver o que eu vou fazer. Vai ser uma build bolada hoje, não cupi. É o primeiro que Moire, sei lá, come. 1500 de Power? Tipo isso. Eu peguei a Silica disso por causa da passiva dela, que na passiva dela ela ganha mais 100 de poder, então eu quero ter muito, muito poder. Qual a melhor decisão mais do momento? Rama. No momento é o Rama. Tá muito buffado. Rapaziada, eu vou falar um pouquinho menos porque eu tirei o Siso, tá? Então se eu falar muito eu tenho medo de dar merda aqui. Eu vou dar um skillzinho mais cedo porque eu posso. Acho legal só esse skill ali. Deu espaço, meu querido? É o Mercury. Tá. Eu liguei e imagino que eu não estou com tanto perigo assim porque tem uma Xangá e ela não bate tanto. A gente já vai pegar em. Ah, essa Rússia pega aí. Não tem uma Xangá. Que torna direita pra eu? Perfeito, as Rússias. Item. Eu estou com uma torre na direita. Seja escuta direito, está sendo atacado. Remember mesmo, certo? Ela não atravessava a parede? Mano, não atravessava, só que falaram que eles buffaram isso, mas eu não... A última vez que eu joguei com ela, ela não atravessava a parede Não pegou a força que matou Vai ser em vida, né? Essa build não tem muito MP5, nem potão de mana, né? Trouxa Marcel Gomes, obrigado pelo resum, mano. Tamo junto, eu preciso Quatro meses careta Quatro meses careta. Obrigadão pelo seu resum, mano. Tamo junto Obrigadão pelo apoio na live O Mercurio é louco de vir praetar com a gente no early game Tipo, eu sei que eu sou uma Siri e tal Só que eu tenho um Thanatos do meu lado O Thanatos é... Ele eu gosto de mais roubado no nível 3, eu acho, cara Nível 3 pro nível 4, saca? Eu sei que ele decai no late game, só que no early game o Thanatos é cavalo Cavalo de troia Ô buceta Para, porra Ai Ai Eu não vi que ele tinha voltado pro mid já Que da puta, cara Tá o maior filosofando sobre a vida do Thanatos ali Toma um gank do Mercurio que da puta E aí Noban, tudo bom? Na hora da raiva, vai gritar E para pela dor Não vou gritar hoje Eu não posso gritar de rige hoje A sua força médica está sob ataca Obrigada Não, ela não prende mais inimigos Ela atravessa vários inimigos contando com o Minion E ela para em God Seria legal se pegassem vários inimigos em God Porque a Thanatos nem é forte Nossa senhora Então comecei para ele Pega a Thanatos Segura Pega temperatura vitória fixa c A Ah, uh, boa, Ganeshão, é nóis, caralho. Ganeshão bravo, descolou aquele iFood pra nóis. Ganeshão bolado pra caralho. Elefante. Tô bom nas minhas zooms, hein? Deixa eu atacar aqui, hein. Caralho, meu, a gente tá puto, cuzão. Nice. Nice job. Vou dar um beckzão aqui. Tô louco, tão lascando o taunt no Barão Samed. Mano, eu espero que meus irmãos estejam bem. Eu era Cass. Botinha roxa... Tem um Mercury aqui, que porra é aquela? É a galera aqui no mid, velho? O ultimo está subindo, no meu caminho. Passa no mid? Ah, perdi um, perdi um dos minis. E aí, Deadman, tudo bom? Será que é a mesma com a Nox? Às vezes eu entendi errado o patch. Eu também achei que, tipo, a um dela ia acertar vários inimigos, só que... Com vários inimigos eles querem dizer que vai acertar mais de um minion, saca? É o Barão, chatão. O foda com essa build aqui não faz anti-healing, né? Que eu vou fazer a build full powerzão. Só que lá tem um Barão e tem uma Xangar. O foda-se. Eles não vão curar se eles estiverem mortos, não é mesmo? Ó! Tá 70 anos. Caralho, ele que tá puto. O foda-se, ele lutou onde, viado? Ah, tem um Apollo aqui. Porra, vai roubar meu buff. Que porra, né? Como vai com a recuperação bucal? Tá melhorando, tá de boas. Tipo, eu não tô sentindo muita dor. Tô tomando um remédio, esse remédio aqui, que é pra dor, pra impedir dor. Tô tomando um bagulho pra inflamar. Pra não inflamar, né, no caso. Não quero um remédio pra inflamar. Meu buff não some. Não! Não! Tá safe. É fupor, mas eu comecei com o Cacheteceiro. Mas eu vou fazer o Cacheteceiro. Vou fazer agora, porque ele é uma merda. O item é ruim, viu, cara? O item é ruinzinho, hein? Só não vou fazer ele agora. Uh, esse can 1973 é muito brabo, velho. O item é ruim. O item é ruinzinho, acho que. Vai lá. Ah, como você me matou cara, que mentira Melhoras brigadas, o que eu arrancou? Dois sisos Ah mano, como é que o barão me matou? O cara está tão forte Mó dano do caralho Só dá dois de poder? Acho que é uns 80% Ele tem 210 de poder, ele está 178 Deve ser uns 80, 70% Parece que não dá pra ver exatamente, só mostra o número O parceiro da Ciro dá 400 de poder puro? Não, ela dá 100 de poder puro Ser enviável de SUP? Por que é ser enviável de SUP? SILA SUP? Não, não faz esse crime não filho, pelo amor de Deus Uma coisa que eu não quero no meu time é uma ser no suporte Eu quero XP, por favor Peguei o XP bravo Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui FAAACK Solei Ninguém viu aquela ultimate que eu errei Obrigado Fiquei aí Mermaid Gabe Isso que é inimigo? Eles sabem como pôr um pouco FAAACK FAAACK Olha, olha a vida do Mercury, cara Era um de dano, um básico que ele morria Caiva Cadê o Warlock? ADC Issaki Very noob Motherfucker Eu tenho de barrar um, cara Que que é ADC Issaki? Amigão Amigão Três meses É verdade que você anda MTO feliz esses dias que só caminha rindo? Rádio Bairro ligar pelos três meses Não caminha rindo não Como não é caminha rindo? Caminha rindo E eu, hein? Matem a violona Acho um brazinho, que dano chato Está aqui meu de TOT Ataque o fogo O inimigo está encontrado É verdade Um! Mais um Sub O Alix subiu A pessoa resub de três vezes, mano Tão muito bom Só o Wally está bom três meses aprendendo como jogar o U Uou, uou Treia de novo resub mano Tô gostando de ter tipo 10 pessoas na minha linha, tá da hora, porque eu tô perdendo o XP, cara. O que é aquele ali atrás, Yoda? É, o de Braille eles. Mata esse rapaz aí, caralho, sozinho pra caralho. Ah, nem fudendo. Mata aqui. Ai, ai, ai. Uh! Tô vivo, tá safe. A loja desativada tá, porque tá bugada. Vocês mandam as coisas e as coisas não aparecem na live, eu vou ter que arrumar antes de voltar. Vai ter a Z hoje? Não, a Z hoje não. Agora o último dos caras tá assim, solo is fuck, igual o Ganesh falou, ADC is fuck. Agora o solo na rotação é solo is fuck. Agora vamos lá, vamos lá destacar mais um pouquinho. Mas, ó, já tô com quase 100 de poder, com 3 itens. Ih, lá vem o caminhoneiro. O que que quer comigo? Vai levar um soco na cara? Um polezinho, cairia bem nessa build, né? Tipo, ele não dá tanto poder, só que... Ai, tem o Merck batendo palma ali, não quero não. Eu vou morrer. Não tem um ult, fuck. Eu não posso dar, eu não posso dar, eu não posso dar. Não, 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 não. Sentei na cabeçola, filho de puta. Uh, isso é um bummer. Agora vou fazer os dois life shield e depois tá a root. Agora vou ter o ADC sozinho. Eu estou em casa. Ah! 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 Olha só, o Sung Kong se chama El Monkey. Sim, Vini. Vou fazer a build do full do full do full do full power. Graças aos seus vídeos e lives, irei me errar. Glória a Deus. Eu espero que meus irmãos estão ok. Nosso alíos estão se caindo de lado e de lado. Ultimate está pronto. Vamos, é lindo. 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 Ah, não morreu como? Um enemy foi salvado. Ah, velho. Como que o barão não morreu pra minha ult? Ficou mentiroso, caralho. Seria o G-Header e teriam matado todo mundo ali, hein? Foi gostoso esse combo, só que, porra, não matou, velho. Que mentira. Você não bota o bot pra falar usando o final? Mas tem isso, gente. Só que hoje o bot bugou. Tem que arrumar ele depois. Pode ser esse Blue de Forte aqui, gente? Não, não pode. Você vai ser preso se fizer isso. Mano, eu vou dar um dano com essa build aqui. Não cupinha essa build, viu? Isso aqui é desafio pra fazer muito poderzão. Muito poderzão mesmo. Com isso, isso. Aí tá, Ruth. E se pá, por último, o Polly. Nunca cupia essa build. Sobre nenhuma hipótese, ok? Imagina, cheito, que ele tá na 2x3. Jesus, porra, isso. Tem uma Polo puxando aqui, vagabunda. Eu espero que meu irmão seja bem-vindo. Double whammy. Sua força tem crescido. Ah! Hum, hum, hum. F***! Ai, que entola na minha cabeça. F***! 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 Você é o Universo! Você é o Universo! Vem cá, Mercuruzinho. Em mim, ó. Ah, filho da p***. Mano, eu espero que meus irmãos estejam bem-vindos. Acabaram o meu head. Certeza que acabaram o meu head. Sai pra você expor. Vê no p***. A gente usa qualquer ferro que eles possam. Eles são destruídos. Rouba o meu bopo aí, vagabunda. Rouba o meu head aí, vagabunda. Ah, tá assa pra p***. F***! Os caras desviam do nada. Desviar nada lá. Ah! Decai essa ainda. Digo, eu garanti o nosso kill. Matei o nosso inimigo apenas. Você é bem-vindo. Minhas planhas. Que coisa bem gostoso. Parece meu primo jogando. Ele é prata 1. Muito obrigado. Belas palavras nos seus dedos. Ah, o poder tá subindo, hein? Cuidado no meio. Vem de volta. Ataca o fogo. Cancela isso. Cuidado. Só de mais 100 gold fechar minhas Typhons. Ah, eu vou ficar full life com 1 skill. Tá diferente hoje? Parecendo um homem hoje? Ah, por que eu não dei o c*** de manhã? Ai, grande. Matéla congerente. Retreat. Olha a vida que ele fica, cara. Nossa, 700 de dano. O que você quer, pita? O que você quer? O que você quer? Quer trocar aqui no básico? Quer vir no básico, vagabundo? Vem cá no básico, então. 700 de novo. Ih, caralho! Olha o Paulo, o rei de bota aqui. Ai, ai, 300 por risco. Que porra é essa? Pô, ali em rede boss do caralho, velho. Você chegou comendo nosso c*** ali no básico. 1k em 4 básicos, você tá doido. E aí, Maui, que fixo, hein, mano? Tô sem dente. Mano, conta a root e no lugar da bota vai ser um polizão. Vocês vão ver o dano que vai estralar. Agora, como o meu head fica full passivo, 8 cenas de poder... Caralho, deixa eu te dar um beijo na boca, ó. 900 de poder, eu quero mais. É engraçado, porque tipo assim... Tipo assim, aqui... O poder máximo é 900. Mas quando você faz mais de 800, você dá mais dano, sabe? Eu não tenho que dar uma dano. O dano! Holy f***! O dano que eu tô dando, velho! Meu nome, caralho! Ai, cai, 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 cai! Cai nela, p***! Meu Deus, velho! Dá CC nele! A Eternatron, acho que 3 dá pra cair. Vai ser pen mesmo? Eu tô com 20 pen, mano. Mata! Nesse, puto! Uma época você roubou. Ah, ele fica... Eu tô com 20% de tempo! Que louco! Tare tuba! Obrigado pelo seu sangue, mano! Tamo junto! Por seis meses aqui na live, tamo junto! Obrigado pelo seu sangue, meu queridão! 160, e isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 165 Só que eu acho que vai valer mais Pra fazer um pole por causa do hit Basso que vai ser bolado com essa build Aqui O único que não tem muito cooldown Não tem cooldown nessa build, né? Tem que acertar as skills e é isso mesmo E é isso mesmo, saca? Não tem outra, acertar as skills Deixa eu marcar aqui Vai fazer um cooldown Que a gente vai acertar as skills e matar as pessoas Como eu falei, é build de wow É pegadinha, é desafio, saca? Não copinha essa build sob hipótese alguma Não sei se vocês querem brincar Depois vai fazer a build e vai dar merda E vai falar assim, ah, assisti e não achei tomei Não, não senti o porno não Você vai fazer a build certa e que eu faço todos os jogos Isso aqui é a build testando ele Isso aqui é isso Ele está no tank, né? É bem tank Ele está no tank na verdade Enemista do middle Enemista do jouro Enemista do meio Enemistas virem ao pé Enemista do lado Enemista do meu lado Enemista do meio Seguem-me! F***! Acertei! É, ela tem A2 ainda, essa piranha imune. Os inimigos atrás de nós! Defesa, defesa! Ataca a Gold Fury! Ataca a Gold Fury! Faz isso aqui? Tá quase nascendo isso? Nasce! F***! A Paulinha é muito burra! F***! 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 Nessa não deu sorte de cheiro, não, ele é um menino, só que ele parece menina, só que ele é um menino. Não sei se era intencional ele parece menina. Nossa senhora, olha o meu poder, olha o meu poder. Por que tem um contador de tempos na base do inimigo? É porque ele fez o Pyro, aí ali é o tempo que o Pyro fica disponível. Ataca o Pyro, 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 Pyro. Nossa, desapareceu. Na mão, na mão, no básico, olha, regaceiro no básico ali. Tipo asiático, né, na real, tem uma rolha da história dele lá, que ele parece menina, mas só que eu não sei se é tipo, é para ele se esconder, é algo do tipo, saca? Tem uma rolha da história dele não, não sei se é porque agora. Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Não peguei o kill Mas tudo bem Ah, ele morreu FUQUI 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 Pega o bofeme princesa Desafio tranquilo esse, queria ver um Gab Attack Speed Pior que Gab Attack Speed já regaça, hein? Não é o que eu falei que eu não gosto desse negócio de desafio? Só que eu parei pra pensar, eu não gosto de fazer isso em duelo, na conquista que tá fazendo de boas Um Gab Attack Speed, um Ganesha Full Power Eu não gosto de fazer Ganesha tipo Jungle, saca? Eu farei um Ganeshinha na... Sei lá, solo Full Power, saca? Mid Full Power Agora Jungle? Uuuuh Minha 3 acabou o tempo, Otago Sentei... Sentei sentando Sentei sentando Sentei sentando Minha 3 acabou com o Down, Otago Pô Vocês ganham essa fight? Merda porra nenhuma GG a DC O meu Missy Safon, ele odeia o meu ADC Muito Não Tch 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 G. 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 Não, velho Eu quero fazer minha build Full Poderzão Para de bater no meu titã essas putas Ah, é GG, tem um Mercury lá arregaçando titã SAI DO TITAN Não Ah, velho Ah, mano, o meu teamfight a gente perdeu o jogo inteiro, cara Pelo menos eu fiz a minha build 1k de poder É isso aí, dá like se inscreve no canal, até o próximo vídeo, falou, é nóis Caralho, dei dano, hein, eu dei dano, hein, otário